Uma chinoca, uma chaleira, uma chamar, uma chamar E a pionada me passando trá, noite cheirando a querenciana as tertúlias Ô, ui! Uma chanada, uma fuleira, uma chinoca, uma chaleira, uma chaleira Como você sabe, eu sou o Rubens Viterbo do canal Máquinas Humanas E hoje a gente vai postar mais um vídeo, né? E esse vídeo de hoje é o que aconteceu no sábado No primeiro dia de rodeio Então já aconteceu absolutamente tudo O meu drone perdeu a comunicação com o controle Deu o fly away, que é aquela coisa que ele sai correndo tudo e não volta mais Tive que sair de atrás dele, pegar o bichinho meio que a unha Maneira de dizer, a hora que eu me aproximei Um momento eu desliguei o controle remoto, fui seguindo pra onde ele tava indo Quando ele se fragou que tava desligado Ele deu o comando chamado return to home E aí eu consegui recuperar o aparelho Mas sinistro, sinistro Além disso, descobri um bar Que tá nas alturas Cara, é muito legal o bar Eu filmei ele E também descobri mais algumas coisinhas legais E etc, etc Tipo, tem inimigo na trincheira e tal Então o vídeo de ontem Que eu vou postar daqui a pouco Ou seja, você vai tá vendo essa mídia E vai tá acompanhando o vídeo depois disso É bem legal Tem imagens muito bonitas novamente Deixa eu repetir essa música Porque ela vale a pena também É tertúlia E também tá no espírito do rodeio crioulo vacariano Então, voltei Como eu tava dizendo Então, o vídeo de hoje é muito massa Tem bastante elementos legais Tem a primeira vez a cancha iluminada O tom da iluminação da cancha também é muito legal Eu acho que eles estão usando a loja na Philips Porque essa iluminação eu já vi E eu já vi ela ser usada Mas no Cristo Redentor Rio de Janeiro Por isso que ele tem aquele tom Mas a cancha tá muito bem iluminada Tá muito bonita Então, eu espero que vocês gostem do vídeo Eu acho que vai ser bem legal E a gente tá tentando Como eu falei Bom, naquela minha promessa Hoje não só vocês ouviram Essa maravilhosa voz aqui Como ainda por cima Vocês ouviram eu cantando Então tá Gente, bom vídeo Aproveitem Muito obrigado Iniciando a locução do rodeio Então Temos aí Cidade de Vacaria Olha que imagem bonita Então tu tem a cancha Ferradura Totalmente iluminada Tu pode ver que ela tem um tom meio esverdeado Isso se dá por causa do padrão da lâmpada Então Provavelmente eles colocaram Uma areia No chão Então ela tá refletindo praticamente O verde Isso aí Como eu disse Se vocês olharem o Corcovado É igual O Cristo Redentor é igual Eu chamo a atenção de vocês Pra o movimento Então vocês podem ver ali Na distância No início do vídeo aparece Que a cidade de Vacaria É o fundo iluminada Mas principalmente Olha o que tá De carro Vindo pro parque Isso aí Era umas 10 horas da noite Tava correndo Tiro de laço E a gente Tava ali Dando uma banda De boa na lagoa Aquele flash de luz Que de vez em quando aparece É um canhão de luz Que os caras colocaram E ele é forte pra caramba Então de tempo em tempo O drone era varrido Pelo canhão de luz Também empresta um efeito Bem bonito Pra filmagem Bem Digamos Charmoso Olha só que legal Aí você tem então As As A parte coberta Onde o pessoal Onde o pessoal Estava acompanhando Os tiros de laço E ali a área de circulação Onde o pessoal Os cavaleiros Vão tipo Entrando naquele Corredorzinho O bretezinho Pra ir no laçar E a gente já passa Pra A parte do parque A parte da Comilança Que nem eu digo Ali tá a rua Chique E vamos pra Comilança Olha o que tem Já de gente No primeiro dia Cedo Porque Todo aquele fluxo Que tá congestionado Lá em cima Tá chegando No rodeio Esse é aquele horário Onde o pai de família Já jantou E etc E etc Até pra não ser Esfaqueado Pelo preço Dos lanches De rodeio E aí Ele tá agora Chegando ali Com a patota Pra ver O que tem de legal De repente Estamos voando E eu vejo um negócio Piscando bastante Assim Tipo O que será isso Olha só que massa Aí eu vejo E opa Deve ser pro pessoal Se jogar De Band in Jump Eu digo Vá Vou me jogar Afinal A última vez Que eu fiz isso Foi em Uma festa De uma Oktoberfest Em Blumenau E Guardo boas lembranças Mas daí que eu olhei E disse Não, mas tem banquinho Tem luzinha Tá meio sinistro Esse cara Aí eu fui lá Perguntar E o cara Não, não Isso aí é um bar voador Um bar em altitude Aí eu digo Não vou poder perder Essa oportunidade Vou pegar E vou filmar Esse bar É claro, né E lógico que Bar flutuante Mais drone Mais galera Empolgada Da hit Da vídeo E aí Eis que Bar flutuante Ou voador Gente Olha só Se inscreve no canal Dá uma mãozinha Pra gente Se Olha que tá De empolgação Essa galera Dá um Dá um clique ali Comenta esse vídeo Me diz O que vocês estão achando Da nossa cobertura Do rodeio O que vocês acham Que a gente deve Filmar lá dentro E pá Dá uma mãozinha Pra nós aí Então Seguindo Olha só A imagem Que o pessoal Enxerga Porque o que o drone Tá vendo É exatamente O que o pessoal Estaria vendo lá também Aquela Galera ali Simplesmente Eu acho que Nasceu Nas alturas Porque olha só Eles estão Totalmente à vontade No 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 Então Olha só Aí a gente tem Novamente A parte da Cumilança Agora com os telões Já funcionando Aí tu vê que tem Uma circulação Bem grande De gente Aí já é Umas dez e meia Da noite O bicho Vai começar A pegar Na realidade No Pessoal Ainda não Tá Completamente No parque Você pode acompanhar Também que o policiamento O pessoal Da brigada militar Tá incansável Tá realmente Tá mantendo O parque Legal Né Ó Mais um Se inscreva no canal Dá uma mãozinha E aí Esse Povo Que tá no parque Assim Tá realmente Tá muito seguro Pela brigada Tá valendo muito a pena Tu Tu Ir pra lá Pra baixo Tá Bem tranquilo Embora Teve um acidente Quase Com o meu drone Um garoto Simplesmente Fez de conta Que não viu o drone E veio pra cima Com o intuito De pisar nele E eu tive que Correr Porque ele ia pisar Realmente no meu drone Aí então Uma nova Visão Do tiro de laço Né Onde Tu tem Já saiu um carro Nessa brincadeira Aí Então tu tem Os top 10 Aí E é um negócio Interessante Eu não sabia Mas isso é meio Que linha de montagem O cara tá Vindo com o seu cavalo Entra dentro Da cancha O O cara do Brett Já solta O gado E tudo no mesmo tempo É um em cima do outro Não dá tempo De um De um cavaleiro Passar E já tá vindo O outro atrás dele É muito legal Eu fiz um take disso Inclusive E vocês vão ver ali É É É linha de montagem A coisa não para Até porque Pela quantidade de duplas Que tem inscritas Ou faz isso Ou o Odeio Teria que ter 20 meses Né Olha só Tá ali ó O cara Saiu Beleza Saiu caçando já E Pegou Tá pegado Que nem disse Opa De repente Eu tô filmando Alegre, feliz e contente E eis que aparece Um inimigo na trincheira Que que é essa Coisinha no meio Da imagem É um outro Mavic Pro Ou seja Alguém do Força Aérea Vacaria Que é um grupo De drones Que a gente tem Aqui em Vacaria Também tava filmando No coisa E moral da história Quase que a gente Produz o primeiro Acidente aéreo Do rodeio crioulo De Vacaria Por isso que é tão Importante a gente Ter bastante cuidado Na hora de voar Com o drone Porque a gente Nunca sabe O que que se vai esperar Então O vídeo Pra encerrar Assim Os últimos minutos O que que a gente fez Eu fiz Uma decolagem De dentro Da parte Do acampamento É uma decolagem Extremamente difícil Porque Tu pensa assim Tu tá No meio das árvores GPS não funciona Nada funciona Na aeronave Tu tem que Fazer ela Na unha Quando eu digo Na unha Tu tem que Pegar e controlar Praticamente tudo Tem que ser Visual a coisa Aí eu decolei Ela ali Do meio das árvores E fiz essa imagem Onde agora A gente tá descendo E essa é o take Mais legal Porque tu desce E começa A aparecer O acampamento Pelo meio das árvores Olha só que jóia De repente Tudo fica escuro E Aparece A galera Então gente Espero que vocês Tenham gostado De mais esse vídeo A gente vai tentar Voar hoje Mas tá meio complicado Afinal a cigana Atacou novamente Né Mas Vamos ver Se eu conseguir Eu vou levar o drone Pro parque Se eu conseguir Fazer algum tipo De filmagem Show de bola Aí vocês vão Poder ver Toda ela Se não Muito obrigado De novo E Até a próxima Valeu